Vamos pra cá, ó. Tu vai receber um título. Vamos pra cá. Eu vou desapropriar teu imóvel, aí você vai receber um pedaço de papel dizendo aqui, a tua propriedade vale um milhão de reais. Vai ter aqui escrito um milhão de reais. Tá aqui. Você tá recebendo um título do Tesouro Nacional. Tá aqui, ó. O que é que vai acontecer? Todo ano, você vai lá trocar esse valor aqui por um valor em dinheiro. Então ele vai lhe dando anualmente parcelas iguais. Todo ano você vai lá e pega o valor. Ok? Durante dez anos você vai fazer isso aí. Ou melhor, até dez anos. Pode ser que seja menos. Ok? Mas a priori você recebe só um pedaço de papel. Você não tem mais o imóvel e tem só um pedaço de papel. Que você pode negociar com outra pessoa, né? Entendeu? Mas é aquela coisa. A pessoa que vai comprar um pedaço de papel vai querer pagar bem menos. Claro que isso aí, eu tô falando de brasileiro. Na prática você não poderia fazer isso aí. Vamos lá? Vamos pra cá. Artigo 182, parágrafo 4º. Lá no 182, parágrafo 4º, ele vai dizer o seguinte. Eu posso sim, tá certo? Desapropriar por interesse social o imóvel urbano. É uma desapropriação, sanção. Vou pagar através de um título da dívida pública. Olha aí, urbano é pública, rural é agrária. A prova troca. Tem que ter cuidado. Se é rural, na prova não pode ter título da dívida pública. Porque pública, esse título aqui vem do município, não vem da União, ok? Ele vai ser resgatável em até 10 anos e no primeiro ano você já começa a receber. Só que aqui vai ter uma diferença. Qual é? Eu não vou utilizar pra fim de reforma agrária. Como é o município, ele vai desapropriar para a utilização, para a construção naquele local de casas populares, ok? Lembra da moradia? O município constrói as casas e depois você preenchendo os requisitos, você se cadastra lá num cadastro da prefeitura e você vai recebendo essa casa. Muita gente recebe, vende e quer voltar pro cadastro. Claro que não pode mais, ok? Isso aqui você não poderia vender. Tem gente que vende. É só o que tem é contrato de gaveta aí, né? Então vamos lá. É resgatável em até 10 anos, mas existe uma ordem. Eu tenho que seguir a ordem. A última, a mais drástica aqui, ó, é a desapropriação. É como se fosse a penalidade máxima, mas eu tenho que passar por tudo isso aqui, ok? Eu tenho que passar por essa ordem. A primeira ordem, o primeiro da ordem é, vamos dizer que vizinho à sua casa existe um terreno baldio, cheio de ratos, cheio de sei lá de que, você ligou pra prefeitura, o que é que a prefeitura vai ter que fazer? Vai chegar lá para o proprietário e vai dizer o seguinte, ó, você devia lotear esse imóvel aí e vender. Eu quero que você faça, dê uma função social, ou constrói alguma coisa, você pode edificar. Eu quero que você dê uma função social. Eu quero que você faça alguma coisa. Você tá prejudicando a sociedade, a coletividade. Beleza, eu não fiz nada. Ah, não vai fazer nada não? Pois agora eu vou majorar o seu imposto. O que quer dizer isso? Todo ano, se você não fizer nada, o tempo vai passando e o seu imposto vai só aumentando. Você vai pagar mais que todo mundo. Você vai pagar mais que todo mundo. Não fez nada? Ah, nem o bolso pesando, você faz nada. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou tomar a sua propriedade. Eu vou desapropriar. Então obrigatoriamente tem que seguir essa ordem, ok? Não é chegar e desapropriar. Cuidado que eu tô falando de desapropriação por interesse social. Em outra aula a pessoa disse, ah, pois a minha vizinha lá da minha mãe, sei lá, chegou a prefeitura lá uma cartinha dizendo que desapropriar, já desapropriando pra ainda. Não era por interesse social. O exemplo que ela dava era por necessidade pública. Vai lá. Não. É mais vantajoso deixar o imposto majorado. Pra mim, eu vou ficar com aquele imóvel, aquele elefante branco ali, porque às vezes o imóvel nem dá pra construir nada. A prefeitura nem tem vantagem, nem faz nada. Entendeu? Às vezes, dependendo do que for, não tem vantagem. É melhor que você mantenha o seu imóvel e eu receba o IPTU. Vamos lá. Eu tenho duas outras situações aqui que você viu no artigo. A necessidade pública, a necessidade pública e a utilidade pública. Olha aqui, ó. No inciso, volta lá pro inciso 24, você vai ver mais dois tipos de desapropriação. Além do interesse social, você também vai ver a necessidade pública, como você vai ver a utilidade pública. Agora, nessas duas situações, qualquer ente pode desapropriar. Seja a União, seja os Estados, seja o Distrito Federal, seja os municípios. Seja a União, seja os Estados, seja o Distrito Federal, seja os municípios. E sempre a indenização prévia, justa e em dinheiro. Nessas duas situações que eu vou explicar agora, a indenização, ela sempre será prévia, ela sempre será justa e ela sempre será em dinheiro. Mais uma vez, ó. Prévia, justa e em dinheiro. E qualquer ente vai poder desapropriar. Agora, olha o nome, necessidade pública. Necessidade pública é algo necessário, é algo indispensável. Vou já explicar aqui, ó. Utilidade pública é algo útil, é algo que vai facilitar, é algo que vai facilitar. Vamos dar um exemplo aqui. Vai passar, você tem uma casa e lá onde você mora, agora vai construir um viaduto. O viaduto vai ser exatamente onde você mora, na sua casa lá. Beleza. Então você vai chegar uma carta e você vai receber uma carta de desapropriação por necessidade pública. Você tem que sair, ok? Você tem que sair. Ah, mas eu tô cumprindo a função social. Não importa. Aqui não tem a história de você querer. Você pode até discutir na justiça o valor da indenização, mas você vai ter que sair. Exatamente por quê? Porque é necessário. A obra não vai ter como ser feita se você não sair, se eu não tirar essas casas daqui. Então isso é uma necessidade pública. É algo necessário. Utilidade pública não é algo necessário. Eu nem precisaria desapropriar, mas eu vou desapropriar porque vai facilitar a minha vida, ok? Olha o exemplo. Eu dei o exemplo aí da construção do viaduto. Só que no outro quarteirão, onde as casas da serra do viaduto não vai passar, chegou também uma carta de desapropriação. Aí a pessoa diz, peraí, mas o viaduto nem vai passar aqui. Mas peraí, eu vou desapropriar aqui porque eu vou guardar o material da construção aqui. Eu vou construir umas tendas para os empregados descansarem. Vou colocar os banheiros químicos aqui. Peraí, vai facilitar a minha vida? Vai. Então eu estou desapropriando, não porque é necessário, mas é porque é útil. Vai facilitar, vai me ajudar. Então eu estou falando de utilidade pública. Então tanto a necessidade como a utilidade pública, qualquer ente pode e a indenização sempre será em dinheiro. Cuidado. Quando você sofre uma desapropriação, é aí vamos entrar de novo a história do brasileiro, né? Vamos de novo. Existe uma pessoa ali que morava naquela avenida ali que vai para o Rio Mar, ali na Estrada de Termínio. E o que aconteceu? Na prefeitura, na prefeitura, a casa estava como quarto e sala. Só que quando chegou lá para desapropriar, olha aí, ela paga o IPTU em cima de uma casa de quarto e sala, né? Um metro quadrado lá. Não tem nada construído, só um quarto e uma sala, beleza. Só que quando chegou lá, lá tinha uma duplex, tinha piscina e ainda tinha um deck. Como é que a pessoa construiu isso aí? Como é que você construiu isso aí? Cadê a função social? Você não informar a prefeitura? Você não pode construir nada se você não informar a prefeitura. Você tem que informar. Então, para saber se poderia construir aquilo ali ou não. É igual você vai fazer uma reforma no seu apartamento. Você tem que saber o que pode mexer. Por quê? Porque vai que você mexe na coluna do apartamento, cai tudo. Então, é a mesma coisa. Teria que ter informado. Não informou. Só que a prefeitura vai pagar a indenização. Ia pagar a indenização com base no IPTU que ela paga. E não na base do IPTU real. Então, aí gerou uma confusão. Por quê? Porque eu não vou querer ser desapropriado no valor inferior. Mas, até então, você estava achando muito bom quando estava recebendo o valor pagando o IPTU bem mais baixo. Está vendo? É isso que você tem que ter cuidado às vezes. Faz uma coisa para se beneficiar ali, mas pode ser que lá na frente você caia. Ok? Claro, está na justiça. A maioria das casas ali estão na justiça. Por isso que a obra parou. Mas o importante é, era uma necessidade. Recebeu prévia, justa e em dinheiro. Olha o outro exemplo aqui. A história daquele VLT, né? Várias casas foram desapropriadas. O que aconteceu? Eles receberam, já saíram. Beleza, a obra parou. O que aconteceu? As pessoas voltaram. E começaram a, pegou o dinheiro da indenização e começaram a construir de novo. E agora? E agora? Como é que eu boto esse pouco para fora? Aí demora mais um tempo agora para botar para fora. A pessoa já está construindo. Teve gente lá que já construiu, foi um duplex, onde não era para ter nada. Como é que pode? Acontece. Mas era uma necessidade pública. Ok? Era uma necessidade pública. Marca a copinha aí e vamos continuar. Olha que saíram dois exemplos, né? Exemplo que a gente falou. Se eu pudesse falar metade dos exemplos, a maioria. Não, esse aqui não. Teve uma vez, se eu pudesse ver a sua copia aí, teve uma vez lá no escritório, chegou, dezembro. Dezembro sempre acontecem essas coisas. Existe o LOAS, né? LOAS é uma assistência da previdência social, ok? Essa assistência é para pessoas idosas, deficientes, que ganham pelo menos um quarto salário mínimo. É uma assistência. Recebe um salário mínimo. Só que em dezembro, chegou uma senhora lá no escritório, não esse dezembro, né? Chegou uma senhora lá dizendo assim, ó, é porque esse mês a previdência, ou esse ano a previdência não depositou o meu décimo terceiro. Décimo terceiro, a senhora é aposentada? Sou eu, sou aposentada pela previdência, recebo um salário mínimo, beleza. Pois me dê aí. É porque a minha vizinha, aí pronto, a vizinha dela, né? A minha vizinha disse que eu tenho direito ao décimo terceiro, eu quero entrar na justiça, beleza. Pois traga a documentação. Quando ela trouxe a documentação, ela recebia a assistência. E a gente vai ver aqui, vocês vão ver com a Alane, que a assistência não dá direito a décimo terceiro. Décimo terceiro é pra empregados e aposentados, não para quem recebe uma assistência. Aí você vai explicar isso pra ela. Ela só não me chamou de santo. Eu nunca ouvi tanto palavrão numa boca numa pessoa daquela. Tudo era, a vizinha dela disse que ia procurar outro advogado porque eu não sabia, não sei o quê. Eu fiquei, eu não sabia nem como reagir, porque eu nunca vi uma pessoa daquela idade que soube falar tanto palavrão. Vamos lá. Da boca é suja, viu? Vamos pra cá. Vamos pra cá. Vamos lá. Vamos pra próxima agora. Fazer uma observação aqui pra gente concluir. E ir pra requisição. Observação. Na hora que você falar da expropriação, na hora que a prova aparecer expropriação, a prova também pode colocar o nome desapropriação, olha aqui, ó, desapropriação confisco. Olha o nome, ó, para não confundir aqui, ó, desapropriação sanção, desapropriação confisco. O que seria a desapropriação confisco? Desapropriação confisco, por exemplo, foi descoberta uma plantação de maconha lá no seu terreno. Então você praticou um ato ilícito. Se você praticou o ato ilícito, você não vai ser indenizado. Você vai perder a propriedade sem indenização. Lembrando que sem prejuízo, olha aqui a parte principal, ó, da ação penal. Você vai responder penalmente. A gente não está falando aqui do penal, mas você vai ser confiscado. Eu vou tomar, eu vou tirar de você a sua propriedade. Só que aqui é uma desapropriação sanção, penalidade. Aqui é confisco, penalidade. Mas aqui não tem indenização. A diferença é essa daí. Então não confundir a desapropriação confisco com a desapropriação sanção. e abram aí no inciso 25. O inciso 25, o inciso 25, ele não vai falar da perda da propriedade. Ele vai falar da perda da posse. Ok? No artigo 5º, inciso 25, ele não está falando da perda da propriedade. Ele está falando da perda da posse. Temporariamente. Ah, pronto. Mas aí é aquela coisa, aí o dono vai ter que provar que não tinha conhecimento, porque senão ele perde. Ok? Aí ele vai ter todo um processo aí, contraditório aí, para que ele prove que não tinha conhecimento. Porque se ele tiver, tchau. Vamos lá. Então a perda, aqui a gente não está falando mais da perda da propriedade, a perda da posse. Olha o nome, ó. Requisição administrativa. Existe um iminente perigo público. Olha o termo que ele vai colocar. Iminente perigo público. E como existe um iminente que está para acontecer, eu vou poder, como ente público, me utilizar de uma propriedade, olha aqui, ó, me utilizar de uma propriedade particular. Particular. Eu vou poder me utilizar de uma propriedade particular. Olha aí, ó. Vamos dar um exemplo. Está chovendo muito e o rio está subindo. Está correndo um risco de desabar aquelas casas ali que estão na beira do rio, os ribeirinhos. O que a prefeitura faz? Tira todo mundo das casas e coloca em um galpão particular. Peraí, mas o galpão é particular. Não importa. Eu estou fazendo uma requisição. Eu estou me utilizando da sua propriedade. Eu vou receber alguma coisa? Só depois. Vamos ver aqui agora, ó. Então, você utilizou. A pergunta da prova agora é, eu vou receber uma indenização? Pode ser? Porque essa indenização, ela tem um requisito. Qual é o requisito? Eu só recebo indenização se tiver um dano na minha propriedade. Então, quer dizer que essa indenização, ela será posterior. A Constituição usa a palavra ulterior. Ulterior é a mesma coisa que posterior. Então, a desapropriação, a indenização é prévia, porque você está perdendo a propriedade. Aqui, a indenização, se tiver, ela é posterior. Por quê? Porque eu estou utilizando do seu bem. Você vê aí muito em filme a requisição administrativa. Está no seu carro, o policial para, eu vou tirar do seu carro aqui para perseguir um bandido e tal. Aquilo ali é uma requisição administrativa. Ele está usando temporariamente, temporariamente, o quê? A sua propriedade. Mas você perdeu a propriedade? Não, não perdeu. Você perdeu apenas a posse. Ok? Então, mais uma vez, isso é requisição administrativa. Ok? Copinha aí para a gente continuar. Quem já copiou, já abre aí no inciso 17. Vai. Hã? É, ele pode justificar. É, não tem como. Você já é prejuízo, também não pode. Mas se for necessidade, acaba... Depende do que for. Tipo, teve uma, ali lá no Rio Grande do Sul, aquele negócio daquela boate, né? Teve uma, eu não sei se foi boa uma requisição, mas é mais ou menos um exemplo. Teve um incêndio e do lado da boate, não sei se você já viu na televisão, lá do lado da boate tem um supermercado. Do lado, logo assim, sei lá, vizinho. Tem um supermercado enorme e esse supermercado tem um estacionamento. O que foi que a prefeitura fez? Ela requisitou a utilização do estacionamento. Todos os corpos, porque você não viu na televisão, todos os corpos que foram sendo encontrados, eles iam sendo colocados dentro do saco no estacionamento do shopping. Ou no estacionamento do supermercado. Aí, eles estavam utilizando a propriedade particular. Aí, aí, vai ter estado, vai pagar. Olha, uma situação de prova aqui, eu não sei se vocês já viram essa prova que dizia assim, um policial X deu prego na moto. Ou era moto, era o carro, não lembro. Deu um prego, foi o que ele fez, viu um carro passando, parou o carro, solicitou a utilização do carro, foi no posto de gasolina, colocou, encheu lá e voltou no tanque dele. A minha pergunta é, aqui a prova queria dar um exemplo de como se fosse uma requisição administrativa, não era? Por que que não é requisição administrativa? Porque ali não é interesse público. ali é interesse privado. Ele nem poderia fazer aquilo ali. Exatamente por quê? Porque ele, como autoridade, ele jamais poderia solicitar por um interesse privado. Teria que ser um interesse público. E não estava tendo eminente perigo nenhum. Não existia perigo de nada. Ok? Se quer dizer que eu poderia recusar a dar, claro, não está tendo perigo. Ok? Vamos lá. Próximo passo. Abra aí no inciso 17. Eu posso apagar isso aqui? Onde é que eu posso apagar? Eu vou colocar aqui, 17. Vamos lá. Abra aí o inciso 17. Vamos falar sobre a liberdade agora. A primeira liberdade que a gente vai falar é a liberdade de associação. Lembrando que associação é junção de pessoas. A palavra associação está falando o quê? Junção de pessoas. Então, existem provas que as pessoas erram com besteira. Se eu estou falando que é junção de pessoas, quantas pessoas precisam para formar uma associação? Pelo menos duas. Na verdade, pelo menos duas. Então, a liberdade de associação é garantida pela Constituição. Então, vocês podem se juntar para qualquer coisa. Você pode formar uma associação dos concurseiros do Colégio Tiradentes. Pode acontecer? Pode. Ok? É uma associação. Então, essa associação, ela pode ser para qualquer fim, desde que seja lícito. Ok? Então, eu posso formar para qualquer coisa, desde que seja lícito. É proibido uma associação para fins ilícitos. Ah, mas a Constituição está vedando aqui também o paramilitar. Paramilitar, paralelo ao Estado. Quem é que dá segurança pública? É dever de quem? Do Estado. Só o Estado pode. Então, eu não posso criar um sistema paralelo. Ok? Isso não é possível. Você sabe que existe. A gente tem uma palavrinha chamada de pluralismo jurídico. O que seria esse pluralismo jurídico? Não estou dizendo que é aceito, mas o que é o pluralismo jurídico? Eu tenho Estados paralelos. Se você observar, no nosso país, nós temos Estados paralelos. Nós temos o Estado, mas se você for numa comunidade ali do Rio de Janeiro, ou até mesmo aqui, você vê que existem regras próprias naquela comunidade. São Estados paralelos. Exige até um toque de recolher. Não é verdade? Então, quer dizer, esse sistema paralelo aí, claro que ele não é permitido, mas isso faz parte do pluralismo jurídico. Eu posso criar uma associação para isso? Claro que não, porque é proibido. É um sistema paramilitar. É paralelo ao Estado. O dever da segurança pública, quem é que vai dar? O Estado. Ok? Mas a associação é essa. Você pode, sim, se juntar para qualquer coisa, desde que seja para os fins lícitos. Isso é a liberdade. Então, nós temos a não intervenção. Olha o nome aqui. A não intervenção estatal. O Estado não pode intervir na criação das associações. O Estado não pode intervir no funcionamento das associações. E o Estado não pode intervir nas suas filiações. O que quer dizer isso? Você pode se associar e se desassociar na hora que você bem entender. Então, o Estado não pode intervir. Quer se juntar? Junte. Ok? Cuidado. Não confundir com o direito de reunião. Direito de reunião também é junção de pessoas. Ok? O direito de reunião também é junção de pessoas. Qual é a diferença? A diferença é que aqui eu estou falando para algo não é algo provisório. É algo temporário. Não é algo provisório. É algo definitivo. Direito de reunião é algo provisório. Vamos reunir todo mundo ali na Praça do Ferreira. Aí é um direito de você se reunindo para exercer o seu direito de reunião. A associação é para fins definitivos. O caráter, a intenção ela é definitiva. Ok? Então, cuidado. Então, a associação está aí. Você pode se filiar ou se desafiliar na hora que você bem entender. Não quero mais fazer parte dessa associação. Então, pode sair. Agora, existem duas exigências que a Constituição faz. Posso apagar aqui? Existem duas exigências que a Constituição faz. Vamos lá. A primeira é para os partidos políticos. A primeira exigência é para os partidos políticos. O que é que eu quero que você observe? Os partidos políticos, o Estado não pode intervir, mas ele exige um registro no Tribunal Superior Eleitoral. Eleitoral. Não posso intervir, não posso, lá no funcionamento do partido político, não posso intervir na criação, não posso intervir quem vai se filiar. Uma coisa eu posso fazer. O que é que eu posso fazer? Eu tenho que exigir uma única coisa, o registro no TSE. Também, em relação aos sindicatos. Sindicatos, a Constituição também exige o quê? Duas coisas. A primeira é o registro no Ministério do Trabalho. Ok? Tem que ter o registro no Ministério do Trabalho. Segundo, tem que estar dentro de uma base territorial. Olha aqui, tem que estar dentro de uma base territorial. O que seria essa base territorial? A Constituição vai dizer, em caso, você dá uma lida, artigo 8º, inciso 1 e inciso 2, a Constituição vai dizer que a base territorial de um sindicato não poderá ser inferior a um município. Então, quando eu vou saber a abrangência do sindicato, eu não posso o quê? Eu tenho que observar que não pode ser um sindicato distrital. Tem que ser no mínimo tamanho de um município. Aí vem o complemento. Mas lá, ele vai trazer um princípio que é chamado de princípio da unicidade sindical. Isso aqui é o maior absurdo que existe. Ok? Princípio da unicidade sindical. Eu só posso ter um sindicato por base territorial. Então, se em Fortaleza já tem um sindicato na construção civil dos empregados, não vai poder ter outro. Mas eu não gosto daquele pessoal daquele sindicato. Eu queria criar outro sindicato. Não pode. Só pode existir um único sindicato por base territorial. Um sindicato dos empregados, um sindicato dos empregadores. Mas só pode ter um. Então, quer dizer, isso é chamado de princípio da unicidade sindical. Então, eu quero criar um sindicato. O que eu tenho que observar? O Estado não vai poder intervir? Não. Mas aí, cuidado. Você tem que observar que vai ter que efetuar o registro e ainda tem que observar se já existe um sindicato naquela base territorial. Porque se já existir, você não vai poder fazer. Você pode criar uma associação. É o que eles estão fazendo agora. Eu vou criar uma associação porque a associação não tem base territorial. Não tem a história da unicidade. Ok? Mas o sindicato só pode ter um só por base territorial. Abram aí no artigo 8º, inciso 1. Vamos lá. Artigo 8º, inciso 1. 8º, inciso 1. Quem pode ler aí? Anderson. A lei não poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicatos. É salvado o registro competente e vedado ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical. Primeira situação. Olha a segunda agora. Dois. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau. Representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados. Não podemos ser inferior à área de unicidade. Está vendo aí? Então quer dizer, é exatamente isso. Eu tenho que observar a unicidade sindical e ainda tenho que observar a base territorial. Ok? Copinha aí para a gente continuar. Vamos lá. Reserva de jurisdição. Primeiro, o que é reserva de jurisdição? reservado ao poder judiciário. Ok? O que eu estou dizendo aqui é reservado ao poder judiciário. Reservado ao poder judiciário. Apenas o judiciário poderá suspender ou apenas o judiciário poderá dissolver compulsoriamente uma associação. Então eu estou falando das atividades da associação. as atividades da associação elas podem ser suspensas ou a própria associação ela pode ser dissolvida. Está certo? Aí o que é que você vai observar aqui? Isso é chamado de reserva de jurisdição. Só o judiciário pode suspender. Só o judiciário pode extinguir, pode eliminar uma associação. Ninguém mais pode. Apenas o judiciário. Olha o nome. Reserva de jurisdição. Reservado ao poder judiciário. Lá quando você for estar com a Alane a história do poder judiciário você vai ver exatamente a palavra reserva de jurisdição. Tem coisa que você só pode no poder judiciário. Então bora pra cá. Quais são as situações aqui? A suspensão. A suspensão ela depende de uma decisão judicial. Claro, eu vou colocar uma observação que você também vai ver lá na frente. Artigo 93 inciso 9 da Constituição. Toda decisão judicial olha a minha observação aqui. Toda decisão judicial ela tem que ser fundamentada. Toda decisão judicial ela tem que ser fundamentada. não não existe decisão judicial sem ser fundamentada. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você está ali na questão ele vai dizer o seguinte a atividade de uma associação pode ser suspensa por uma decisão judicial. É que o artigo vai dizer. Só que aí a prova pode complementar desde que seja fundamentada. A questão vai estar certa. Mas aí não está falando. Mas aqui toda decisão vai ser fundamentada porque senão o ato será um ato nulo. Cuidado com isso aí. Eu estou completando o que você vai ver aí. Então por favor abram aí no inciso 19. Vamos lá? 19. Ele vai dizer exatamente isso. Eu preciso de uma decisão judicial. Se eu preciso de uma decisão judicial você vai completar. É uma simples decisão judicial desde que ela seja fundamentada. a decisão ela tem que ser fundamentada. Ele pode usar outra palavrinha na prova. Ao invés de fundamentado ele pode falar motivado. É a mesma coisa. Eu vou precisar de uma motivação. Agora a dissolução também necessita de uma decisão judicial. A minha pergunta é precisa ser fundamentada a decisão judicial? Precisa porque toda tem. Mas além de ser fundamentada a decisão tem que ter transitado em julgado. Se transitou em julgado é porque não cabe mais recurso. Aí vamos pegar a informação a seguinte. Foi dissolvida compulsoriamente uma associação através de uma decisão judicial que transitou em julgado. Mas essa decisão foi arbitrária. Eu vou entrar agora com o mandado de segurança. Certo ou errado? Errado porque a decisão transitou em se transitou em julgado não cabe pronto. Cuidado com isso aí. Mesmo que seja uma decisão judicial arbitrária mas a prova diz que transitou em se transitou em julgado não cabe mandado de segurança. Você vai poder entrar com o que? Com a ação recisória. Todo mundo entendeu? Então mais uma vez isso é chamado de reserva de jurisdição. Apenas o poder judiciário pode. Beleza? Aí no próximo sábado a gente termina a liberdade e continua falando sobre os direitos sociais. Bom resto de final de semana para todo mundo.